Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Nós estamos aqui na BitConf, em Fortaleza do Ceará, Summer Edition. Estou aqui com o Rodrigo da Dash Digital, que é a galera. Eu gostei muito, cara, você, vocês não sabem, mas o Rodrigo que monta o stand aqui e que ajuda a gente a fazer, a gravar os eventos aqui, gravar as entrevistas, muito obrigado. E você que reuniu o pessoal aí também. E que eu sei que você vem de Miami, vem de Miami não, desculpa. Vem da Indianápolis. 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 E aí, como é que você está? Estou bem, cara, eu acho que foi uma sacada muito legal do Vladimir organizar a BitConf aqui no Nordeste, porque, assim, muita coisa só acontece em São Paulo, só acontece no Rio de Janeiro, né? E trazer informação de primeira qualidade para cá, para o Nordeste, é excelente. Fizeram esse banner gigante aqui. Pois é, olha aí, ó. Do Rodrigo Digital, né? Para a BitConf Summer Edition. E é claro, montei o estúdio aqui que a gente, como é uma comunidade de criptotubers, de criptomoedas, né? Sempre deixo o pessoal usar para criar conteúdo de primeira qualidade. O pessoal que está fazendo um trabalho bom, porque a gente tem que passar informação própria para as pessoas. Estamos lidando com dinheiro, né? E o que mais tem por aí é scan, é golpe, é pirâmide. E todos os youtubers que fazem parte aí do nosso grupo é a galera que está um monitorando o outro, está um dando bronca no outro e todo mundo é amigo e cada um tem a sua moeda favorita e está todo mundo crescendo bastante, né? É verdade. Ó, eu sei que vocês acessam o canal do Rodrigo, o Dash Digital. Ele viaja bastante. Me fala aí esses últimos meses aí para os países que tem passado, como tem sido a adoção da cripto. Eu sei que você trabalha muito forte com a Dash, inclusive que é uma moeda que, ó, tem que comprar a Dash, hein? É um preço excelente. Ah, está na promoção. Está na promoção. Vamos lá, eu sou pago por uma rede de computadores, então a Dash, a tesouraria me manda fundos por seis meses para criar conteúdo sobre Dash em português. E aí eu comecei a dar palestra, fui dar várias palestras em Venezuela, Colômbia, México, Peru, Estados Unidos, Brasil, várias e cada vez mais me convidam para mais eventos, né? Fui para a Colômbia agora, gravei uma outra parte do documentário, que é a parte dois. Gravei um documentário da Venezuela, que a Venezuela é escrita como erros, né? Eu gravei com ele também, a gente fez uma conversa lá e mostrei a Venezuela. Muito interessante. E, ó, vou falar para você, foram umas coisas mais impressionantes que eu já vi. Parabéns, porque esse conteúdo está faltando. Se eu tivesse disponibilidade também ia lá para as pessoas verem como é que é num país, como que o Estado arrasa com a moeda local, com a economia e como que as criptomoedas e a adoção da Dash lá está sendo incrível. Não só lá, nos outros países também. Não, de outros países também, né? Então, gravei um documentário. Hoje na Venezuela tem mais de 2.500 negócios que aceitam Dash. Fui para a Colômbia agora também há três semanas. Lá, a Colômbia, em janeiro, tinha um negócio que aceitava Dash. Hoje tem mais de 200. Também tem um projeto bem bacana acontecendo na Colômbia. Estou aqui agora na Bitconf. Vou na Bitconf no Chile em dezembro. Vou dar uma palestra em Las Vegas sobre o documentário sobre a Dash em dezembro também. Em janeiro vou voltar para a Venezuela para uma sequência de cinco palestras. Legal. E depois fui convidado também para dar uma palestra em Anarcapulco, que é o maior evento de anarquismo e anarco-capitalismo do mundo, que acontece em Acapulco. Então, não está no site ainda, mas vai entrar no site essa semana. O pessoal já me convidou. Eu fiquei super feliz, que é um convite. Quem vai estar falando lá é o senador norte-americano, que é o Ron Paul. Tem também uma outra senadora do Partido Libertário americano, que vai estar conferencista. Vários nomes importantíssimos da parte política americana. E eu. Não sei como me convidaram. Olha aqui. Primeira mão aqui, mas já estou sabendo que essa palestra vai ser polêmica. Polêmica. Me fala o tema aí. Polêmica. Só um pouquinho por cima. Olha, eu montei uma palestra pesada a nível de entendimento para as pessoas entenderem realmente como é que funcionam as criptomoedas. Então, o tema é criptomoedas, drogas, descentralização e rock'n'roll. Vai estar no canal dele, né? Vai estar no canal e eu vou estar dando um curso para os traficantes qual que é a melhor forma de usar o Bitcoin para a solução para o negócio deles. Então, o pessoal tem que assistir porque vale a pena. Essa é a dica que eu dou. E agora vamos falar um pouquinho da Dash, porque eu fiz a entrevista com a Maquininha e você, além de ser patrocinado, também é um entusiasta da Dash. Me fala como está o desenvolvimento da moeda. Cara, assim, tudo afundou no mercado de criptomoedas e hoje a gente vê quem faz parte das comunidades. A comunidade da Dash nunca trabalhou tanto na vida. Eu nunca trabalhei tanto na vida. Nunca dei tanta palestra e gravei tanto vídeo nos últimos nove meses. Você também nunca gravou tanto vídeo. Ou seja, está tudo afundando, está tudo indo para baixo. Estamos ganhando cada vez menos e estamos trabalhando mais. Por quê? Porque a gente entende o potencial disso, entende a capacidade de mudança que isso traz. A comunidade da Dash está trabalhando sem parar em vários países. A comunidade do Core, que é o time central, vão liberar agora a etapa final do Dash, que é o Evolution, que é o nome do projeto, que é o Dash Pay, que é o Dash Pagamentos, que é um sistema que vai ser tão fácil quanto o PayPal, quanto o mercado pago. Você vai ter ali, você vai mandar o dinheiro para a pessoa, não para o endereço. Você vai salvar nos contatos e tudo isso aí vai ser feito automaticamente. Qualquer pessoa com um Dash pode fazer parte de um Masternode compartilhado e descentralizado. Tem que você mandar os seus Dash para outra pessoa e colocar em uma carteira só. Vai estar tudo embutido. Vai ter o sistema... Poxa, isso é muito legal, hein? Vai ter o sistema... Tem a data disso aí? Não tem data ainda, está para sair esse ano, tem muita coisa acontecendo. Inclusive, eu quero entrar, porque o Masternode da Dash, além de ser um dos melhores... É o primeiro que saiu, né? É o primeiro que saiu. Então, como tudo atrasa, estão atrasados no projeto, estão funcionando, estão trabalhando muito. E o principal, a Dash, ela está criando o DAP, que é o app, o aplicativo, mas descentralizado. Ou seja, vai ser um código aberto que qualquer programador pode criar um aplicativo em cima do blockchain da Dash. Ou seja, é como se fosse ali uma loja do Google Play ou do iTunes, do iTunes, do Apple Store, que qualquer pessoa vai poder criar um programa de pagamento, de transferência, de controle de estoque, seja lá o que for, conectado com o blockchain da Dash. Então, isso vai ser em código aberto, qualquer desenvolvedor que saiba fazer isso. E o que as pessoas vão criar, ninguém sabe. E aí vai vindo a criatividade do indivíduo, da necessidade do local, da região. Isso que você falou é importante, na necessidade. Porque o Apple fez, abriu a loja para todo mundo. Isso aí é muito importante, ainda mais na comunidade das criptomoedas, que é um ambiente que não é tão fechado, mas assim, o pessoal não... Além de não ter tanto conhecimento, porque é um negócio novo, é preciso de mais adoção. E assim, o interessante é que, mesmo na loja de aplicativos, tem tantos aplicativos que a gente não sabe para quem que funciona. Funciona. E tem muitos aplicativos que são geniais. Hoje, você com um iPhone, com um Android, você pode pagar a conta de banco, você compra a entrada de cinema, você faz compra no supermercado, você faz tudo de um aparelho. E a Dash tem o objetivo de criar aplicativos. Assim, o que a comunidade vai criar, baseado nessas ideias também, para você executar várias funções dentro do próprio... Legal. E como está sendo a adoção da Dash no mundo? Você que está viajando aí, o mundo todo dos Estados Unidos, México você vai bastante também, América do Sul. Então, é o seguinte, a adoção não só da Dash de criptomoedas, ela está acontecendo mais em países de terceiro mundo. Olha que interessante. Venezuela, Colômbia, África, o que tem de encontro, de aula, que eu vejo nas fotos que o pessoal coloca, assim, em classe, de meetup, de encontro, de Dash, é impressionante. Países como o Brasil, o pessoal está mais interessado em trade. A economia do Brasil, querendo ou não, está muito bem a economia do Brasil. Se você for comparar com Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, nossa economia está muito bem. Apesar da recessão, do desemprego, a economia da África está a um nível mais abaixo. Porém, quando vem dos Estados Unidos, os Estados Unidos não precisam de criptomoeda. É verdade. Eu não vejo a Noruega sendo o primeiro país do mundo a implementar criptomoeda. Porque a economia dos caras é muito forte. Tudo funciona, o governo funciona, o imposto que você paga é retornado em forma de benefício. Então, não há necessidade. Porém, o grande fluxo de investimento vai vir dos países de primeiro mundo. Mas essa que é a maior transferência de valores, de riquezas do mundo, porque enquanto o terceiro mundo está muito preocupado em aprender e funcionar, já está num nível muito avançado de baixar carteira, de fazer microtransações e tudo mais. Quando esse dinheiro começar a vir de países de primeiro mundo, o país de terceiro mundo já está um, dois passos à frente. E essa moeda, quando valorizar muito, vai trazer muita riqueza para essas pessoas. Isso é importantíssimo. Pô, legal. Todo mundo está falando que vai ter um crash mundial. Quero uma opinião pessoal sua. Se tiver realmente esse crash na economia dos países, seja na Bolsa, você acha que vai ajudar as criptomoedas ou vai piorar para a gente, na verdade? Olha, o crash mundial é inevitável essa queda, porque é o seguinte, quando o presidente Nixon nos Estados Unidos, na década de 70, assinou o acordo, tirando o dinheiro de papel, sendo atrelado com ouro, tendo lastro com ouro, e o dinheiro de papel virou literalmente papel... Fiduciário. O dinheiro fiduciário. É um papel pintado. É um papel pintado colorido. Inclusive, só um negocinho. O pessoal fala, eu tenho uma frase famosa que eu falei, que o Estado consegue transformar um papel em um negócio que não vale nada. Porque o papel tem um valor para você escrever. Eles imprimem e conseguem... Nem no dinheiro não dá para escrever. É, não. Na Venezuela, igual você falou, o papel higiênico vale mais do que o papel, que a moeda. Mas continua aí que você estava com o corte. Então, e assim, em tudo o que acontece, os bancos e os governos com os bancos centrais, com os quantitative easing, que eles chamam, começaram a imprimir dinheiro, a jogar mais dinheiro, porque ele não está atrelado, ele não tem o lastro com uma moeda metal. Ele não tem atrelado mais com ouro. Ou seja, os Estados Unidos hoje estão numa situação pior que a Venezuela. Os Estados Unidos hoje têm uma dívida de 21 trilhões de dólares. Dá mais ou menos 62... Cada cidadão dos Estados Unidos teria que pagar para o governo 62 milhões de dólares para o governo usar essa dívida. Caralho, é muita coisa. É muito dinheiro. Porém, os Estados Unidos têm o poder bélico para manipular controle de petróleo, para manipular outros mercados, e ainda está conseguindo rolar. Porém, hoje você tem China fazendo negócios bilaterais com a Rússia, tirando o dólar de circulação, pagando ien e rubro. Então, você tem o BRIC, que é o Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul, que também fazem negociações com moedas local, tirando o dólar de circulação. Porque quando, se todo mundo começar a parar de usar o dinheiro do dólar, ou a economia dos Estados Unidos cair, todos esses dólares vão voltar para os Estados Unidos. Vai ter uma hiperinflação lá. Hiperinflação, é verdade. Que é o papel do Trump. O Trump está aí para ele, literalmente, levar os Estados Unidos à falência, porque os Estados Unidos estão falidos. Porém, os Estados Unidos é um país muito consumista. Lá tudo é barato, tudo é fácil, tudo funciona. O crédito é muito fácil. Então, é uma bomba relógica que está para explodir. Pode ser mais um, dois, talvez cinco anos, mas não tem como o dinheiro de papel sobreviver. Isso não tem como. Quando vai parar isso, não sei. E as criptomoedas estão aí para o pessoal falar, olha, legal, isso tem limite, não tem como o governo criar mais, não tem como manipular, não tem como confiscar, não tem como cobrar imposto. Legal, essa é a solução que já está funcionando, já foi testada, já teve briga de comunidade, de hard fork, de fork, soft fork, de ataque de 51%. Ou seja, nós estamos na fase de muitos e muitos testes. O projeto está dando certo. O pessoal que cai em scan e golpe fala, olha, você acabou de pagar mil reais como lição. O melhor custo que tem é você perder dinheiro. Você pagou mil reais, que foi o custo para você nunca mais cair em golpe. Porque com certeza você vai ficar esperto depois que você perdeu dinheiro pela primeira vez no site milagroso que vai dobrar o seu bitcoin. É dobrar no meio se for, né? É, só se for. Não tem milagre, não tem fórmula mágica. É igual eu falo. Querer ficar milionário com o bitcoin, o criptomoedas do dia para a noite, esquece. É trabalhar a adoção, igual a gente está falando, porque é inevitável. Uma quebra mundial é inevitável. Mas você acha que o pessoal vai se voltar assim, vai começar a adotar mais as criptomoedas quando vê que essa bomba relógio já está péssimo. Porque o pessoal fala, ó, bitcoin é uma bolha, só que tem outras pessoas que já pensam diferente. Bitcoin é a agulha que vai furar a bolha. Exatamente. Porque, assim, marcar o tanto na cabeça da gente, o estado, enfim, que você já está conectado, mas não é conectado, mas você já está condicionado a acreditar nisso. Aí qualquer outra tecnologia nova fica difícil para você assimilar e aceitar e achar que vai funcionar. Demora tempo para entender, né? Demora tempo, assim, o medo é o principal fator. Na nota de papel americana está escrito lá, em God we trust, em Deus nós confiamos. Na do Brasil está escrito, Deus seja louvado. Então o governo tem ali dizendo que isso aqui é um negócio de Deus, que é um negócio do governo. O governo tem que controlar. Aí a gente, o brasileiro, já passou por cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, cruzado novo, cruzeiro real, unidade real de valor. Nós já sabemos, nós já sabemos que o dinheiro é um pedaço de papel. O governo imprime quantos ele precisa, é colorido. E quando não funciona, ele vai, imprime o novo com outro nome, tira a circulação e cria essa ilusão que isso tem valor. E não tem. É, isso é verdade. Na verdade, o grande valor são as mercadorias que todo mundo produz e troca, né? E isso aí é uma coisa que você conseguiu implantar. Você não, mas a Dash lá na Venezuela, que é a comunidade lá aceitando muito isso. E fala um pouquinho rapidinho, eu sei que já falou no outro vídeo, mas como que foi quando você foi lá na Venezuela e você viu na pele como funcionando lá no país, terceiro mundo, atrasado, que a economia está arrasada. Cara, é o seguinte, quando eu fui dar a palestra, o público é muito diferente. Não é a galera que estava lá querendo aprender sobre trade para ganhar dinheiro para dobrar o seu dinheiro e ficar rico. Milionário. O pessoal estava lá para tentar segurar o salário que eles ganham até o final do mês para a inflação não comer. Olha aí, que interessante. Ou seja, o salário mínimo da Venezuela, quando eu fui era 1,50 dólares, agora o governo dobrou para 3,50 dólares porque trocou de dinheiro e tudo mais, mesma coisa. É, inventou outra unidade. O salário de um mês lá é 3,50 dólares. Aquele cara na Venezuela, ele não quer, ele quer, se ele ganha o dinheiro hoje, amanhã ele está valendo 3 dólares, depois 2,50, depois 2. Ele comprando o Dash, mesmo o Dash caindo, o dinheiro dele desvalorizou muito menos e começou a valer muito mais do que se ele tivesse segurado em dinheiro de papel. Aí, o que ele faz? Como tem muito negócio aceitando o Dash, mais de 2.500 estabelecimentos, você pode até tirar o exame médio. Hoje eu vi a notícia, o Walmart na Venezuela começou a aceitar Dash. Olha, que legal. E aí, Subway aceita Dash, loja de moto, tem um hospital lá, um centro hospitalar que faz exame médico, exame de urina, exame de sangue, raio-x aceita Dash. Ou seja, o cara sabe que no final do mês ele vai ter uma moeda ali e ele não precisa trocar pelo dinheiro de papel para consumir, ele paga com o Dash todos os serviços. Até porque, eu fiquei sabendo que tem uma outra comunidade lá que tem a moeda tão desvalorizada que eles criaram uma outra moeda para trocar a mercadoria entre eles. Entre eles. Então, com isso, as criptomoedas, até isso aí, facilita. Quando você viajou lá também, você usou somente Dash. Paguei táxi. Está no documentário, pessoal. Chama Venezuela. Muito bom. Já indiquei. E a revolução das criptomoedas, é só procurar no YouTube. Paguei a passagem, almoço comprando a passagem. Café da manhã, almoço, janta, táxi. Fui em todas as lojas que aceitava Dash. Gravei entrevista, fui na loja de moto, fui no laboratório. Quando eu tava fazendo a edição, tinha 350 negócios que aceitava Dash. Quando eu terminei, já tinha 600. Caramba. Hoje, já tem mais de 2.500. Ou seja, tá fora de controle. O boca a boca tá espalhando. O pessoal entende, já tem os vídeos prontos explicando como é que funciona. O comerciante lê, entende, aprende, baixa a carteira, imprime lá o código QR e pronto. Pronto. Acabou. Pô, legal. Beleza? Obrigado, cara. Mais uma vez. Obrigado você por estar sempre vindo aqui compartilhar nossos eventos. Valeu, galera. Ó, se inscreve no canal dele, o Rodrigo Digital, tá? Dash Dinheiro Digital. Dash Dinheiro Digital. Era Rodrigo analógico, mas aí não pegou e virou digital. Valeu. Tchau, galera.